Você tem que comer. Não! Eu não quero ovos! Quer sim! Eu não quero ovos! Mas foi você que pediu! É sempre assim. Oi, eu sou a Rachel, vou fazer 36 daqui a três dias e moro em Albuquerque, no Novo México. Vem aqui, vem. Vem cá. Passa aqui no meio. Eu sou o John, moro em Weston, Super Mayor, tenho 36 anos e sou casado com a Rachel. O John e eu estamos juntos oficialmente há quatro anos e casados há dois. Eu moro numa casa com a minha mãe. Nossa, eu não consigo ficar tão gato assim. Acho que o John, seu pai, vamos atrás dele um dia desses. O John e eu nunca vivemos no mesmo país. A última vez que vi o John foi quando fui para a Inglaterra há seis meses para encontrá-lo. Eu moro aqui com minhas duas filhas, a ela e a Lucy. Lucy, você tem que comer alguma coisa de café da manhã. Lucy, não dá para tomar seu suco de maçã. Não é assim que funciona, Lucy! O coronavírus e a quarentena não afetaram em nada meu relacionamento porque... Nosso contato sempre foi assim. Você quer que seu pai leve você para a cama? Então vamos. Vamos lá. Eu sinto que eu estou em quarentena há três anos e meio com a Rachel. A gente aprendeu a viver online e fizemos funcionar. São meus brinquedos. Ah, que legal! Eu adoro quando a Rachel dá o telefone para a Lucy e ela sai correndo. Eu sinto que eu estou brincando com ela. E esse foi o que você me deu? É verdade. Eu sinto que eu faço parte da rotina dela. Bom soninho. Ah, que abraço gostoso. Tchau. Eu te amo, Lucy. Eu te amo, mamãe. Eu também, Lucy. Te amo, mamãe. Eu também te amo. A gente deu entrada no pedido de visto, mas o processo não andou nada e eu fui demitida depois de sete anos no mesmo trabalho como diretora assistente de operações de uma empresa aqui de Albuquerque. E isso fez com que todo o processo do visto ficasse estagnado. Então eu e o John vamos conversar com uma advogada para conseguir ter algumas respostas. Oi, Rebeca. Bom dia. O John está no telefone. A gente tentou que ele entrasse pela videochamada, mas por algum motivo a conexão está super ruim hoje. Esse agora é o novo normal, sinal dos tempos. É, é. Tem um monte de coisa acontecendo com esse Covid-19, além de ter perdido o emprego de sete anos. E a questão é que quando eu trabalhava tecnicamente, eu tinha dinheiro suficiente para entrar como financiadora do visto. Agora você não tem mais como ser a financiadora do visto. Uma das exigências para entrar como patrocinadora é que você receba o suficiente para ser uma financiadora. A outra opção é que outra pessoa entre em processo junto para ser o financiador, mas essa pessoa tem que preencher sozinha os requisitos financeiros e tem que aceitar ser financeiramente responsável por ele por até dez anos ou até ele se tornar cidadão daqui. Nossa, então tá. Eu não gosto da ideia de outra pessoa ser financiadora. Eu não quero dever nada para ninguém por dez anos, eu não quero. Mas se é a única opção, não tem o que fazer, não é? Então nós vamos fazer isso e enfim enfrentar um obstáculo por vez. A princípio, quando demos entrada no visto, disseram que o processo ia levar em torno de três anos e meio e agora, bom, pode ser que demore muito mais que isso. Obrigada por nos ajudar, está bem? Imagina, o prazer é meu. Tá animada? Sim, muito. Eu nunca fiz as cunis antes. Eu sei que vocês adoram aí... Eu tô pronta. Você já separou os ingredientes? Já, tá tudo prontinho aqui. Cozinhar juntos é uma coisa que o John e eu temos feito às vezes. Até que é bem legal. Isso dá... Sabe, isso dá uma animada. Dá só uma olhada. Olha só como eu medi a manteiga. Amor, não pode passar o dedo... Eu coloquei 50 gramas. Olha, John. Eu tava até animada pra você cozinhar pra mim. Agora passou. Com tudo que tá acontecendo, além da Rachel ter perdido o emprego, sem saber quando a gente vai se ver de novo e passando o aniversário longe, com todas as coisas que aconteceram, a gente só pode tentar ignorar, deixar isso de lado e viver um dia depois do outro. É o que temos feito. Você quer falar com o papai? Diz que você nanou. Eu tava nanando. O que é? Dá uma mordida. Se a Lucy gostar, é porque tá bom. É gostoso? Gostei. É isso aí, filha. Muito bom. Tchau, tchau.